Olá a todos, bem-vindos ao canal Ave Fauna, eu sou Orelha de Lima e hoje eu vou mostrar para vocês aqui um verniz de própolis que eu vou fazer, na internet galera, tem muita gente ensinando a como extrair o própolis e fazer diversos vernizes geralmente eu vejo utilizando óleo de cozinha, então ninguém está inventando a roda eu vou só fazer uma coisa aqui, eu vou fazer um teste, esse próprio aqui é próprio de urusão cinzenta, de tiúba, eu coloquei aqui dentro um álcool, deixei passar um tempo né, e agora eu retirei, é pouco mas é o que deu para mim fazer com umas caixinhas ali, aí o que eu vou fazer, eu vou colocar duas tampinhas aqui de óleo de copaíba, duas tampinhas de óleo de andiroba e um pouco desse óleo de girassol também, por que eu não vou usar óleo de cozinha? Pode usar tranquilamente né, mas eu quero fazer um teste porque eu sei, por que eu já vi muitos melicultores falando, que a essência do óleo de copaíba e do óleo de andiroba, ela espanta os florídeos, inclusive quando eu faço divisão as primeiras que eu fiz, eu passo no gargalo da garrafa pet por fora para tentar evitar a atração desses insetos né, já que pode ter pote aberto e tal nos primeiros dias eu vou fazer esse teste e depois que eu invernizar eu vou mostrar para vocês como ficou o resultado, tá bom? tem gente que não usa os óleos, eu vi um vídeo recente do é... jansen brito né, ele utilizando só o próprios mesmo porque ele disse que o óleo na caixa faz com que a fita crepe não fixe bem né, inclusive dele ele fez até com urucum também eu botei um pouquinho de urucum aqui, mas eu não percebi que mudou a cor não beleza? aí eu vou fazer essa mistura aqui e depois mostro para vocês depois que eu sacudi, já volto um vídeo eu fiz a mistura, vocês veem que subiu o nível né botei duas tampas de copaíba de óleo de andiroba e o vidrinho aqui de óleo de girassol, que é aquele para passar na pele e tal né, hidratação ele... 100ml, botei logo tudo e ainda permaneceu bastante escuro, eu vejo aí na internet que eu nunca tinha feito né quando a galera sacode, geralmente muda a cor, fica mais claro, mas ainda permaneceu bastante escuro e eu sacudi bem, ó, aqui na tampa dá para vocês perceberem melhor né então agora eu vou só arrumar um pincelzinho e vou passar lá nas caixas não vai ser hoje porque eu não tenho pincel aqui em casa mas eu queria mostrar aqui para vocês aqui o resultado, como ficou vou até dar uma enxaguada aqui, para vocês perceberem que mesmo enxaguando a cor ficou bem forte eu não sei se é porque ficou bastante própolis em relação a quantidade de óleo né mas ficou bacana mas depois eu vou continuar o vídeo quando eu estiver pintando as caixas para vocês verem sejam todos bem-vindos ao canal de Fauna eu sou o Rio de Lima e hoje vou mostrar para vocês como ficou o resultado né do nosso verniz com geoprópolis e o óleo de andiroba e óleo de copaíba diluído aí também com um pouquinho de óleo de girassol está aqui né, ficou bem escuro e eu quero mostrar o resultado né dessa caixa aqui que eu ia pintar eu pintei a tampa dela, para vocês terem noção pózinho branco aqui é pó da madeira que solta aqui e aqui na frente eu pintei só uma parte para que vocês tivessem a noção mesmo do lado que está pintado e que não está, tá bom? a Isabela está chamando aqui a abelha eee abelha vamos lá essa daqui eu pintei totalmente viu ficou uma tonalidade assim meio avermelhada e meio escura até porque eu adicionei algumas sementes de urucu quando eu coloquei o geoprópolis para vimhar talvez tenha dado essa coloração um pouco mais vermelha tá e escuro também porque eu queimei né essa madeira aqui ela foi foi assada no fogão vou mostrar por dentro só para vocês terem noção né da diferença a cor por fora e a cor por dentro né lembrando que por fora está queimado né e passado o geoprópolis né é realmente a fitinha crepe ela não gruda bem aqui aí eu estou pensando de lixar um pouquinho quando for colocar a fita crepe e aquela outra ali que eu ainda não pintei essa daqui ó que eu não pintei completamente colocar uma fita crepe nessa parte aqui de cima para quando eu for pintar para que fique um espaço sem ser pintado assim é vai ficar melhor para aderir a fita crepe quando for colocar de repente um outro módulo aqui em cima né essas caixinhas aqui foi a gente mesmo que confeccionou manualmente são vinte por vinte por dez de altura aqui ó a entradinha aqui a gente colocou a tampinha a tampinha de garrafa PET para que se necessário for no futuro poder colocar aqui o esse alimentador que a gente inventou a gente coloca o pinto por esse espaço aqui de alimentação tem vídeo aí no canal ensinando beleza então encerrar para vocês aqui o vídeo qualquer dúvida vocês deixem aí no comentário e deixar aqui a imagem para vocês aqui ó da rolinha roxa rolinha sangue de boi como é chamado aqui na nossa região aqui no Meliponara bom beleza obrigado por assistir o vídeo até aqui fique aí com o tchau das nossas amiguinhas as abelhinhas valeu galera valeu